Meus amigos e minhas amigas, no vídeo de hoje vamos fazer um incrível bolo de panela de pressão que fica ao sucesso. Então, quer aprender a fazer essa delícia? Assista o vídeo até o final. Vamos começar a preparar primeiro o nosso recheio. Numa panela, vamos adicionar meia caixa de leite condensado. Logo em seguida, amigos, nós vamos colocar uma colher e meia de sopa de amido de milho, ou mais conhecido como maisena. Nós vamos dar uma misturada primeiramente nesses dois ingredientes. Misturamos legal. Agora sim, nós vamos acrescentar os outros ingredientes, que é uma caixa de creme de leite. Uma caixinha de creme de leite. E também nós vamos adicionar 250 ml de leite líquido. E 50 gramas de coco ralado. Pode ser o coco fresco, tá amigos? Esse coco aqui, ele é aquele coco de saquinho que vende no supermercado. Vamos levar agora no fogo. Ligar aqui o fogo e colocar aqui na temperatura, na fogo médio. E vamos mexer, gente. Até isso aqui dar uma engrossada. Quando ele começa a ferver, ele já vai começando a engrossar, tá vendo? E o ponto, amigos, que nós vamos precisar aqui, para ele ficar um ponto consistente. Não ficar aquilo muito consistente e também não ficar muito mole quando esfriar na hora que a gente for cortar o nosso bolo, tá certo? O ponto é esse, quando vocês começarem a passar a espátula e ver que já está soltando do fundo, da lateral, tá vendo? Desse jeito. Então aí você já pode desligar o fogo e deixar aí reservado para dar uma amornada. Nós vamos precisar de 4 ovos inteiros. meia xícara de leite, 120 ml, 3 colheres de sopa de margarina, pode ser também, pode substituir por manteiga ou meia xícara de óleo e uma xícara de açúcar demerara, tá bom? Se vocês desejarem, coloquem meia xícara para não ficar muito doce, para não ficar aquela coisa enjoenta, tá bom? E aqui eu adicionei, amigos, 2 colheres de sopa de cacau em pó 100%. E agora eu vou adicionar 2 xícaras de farinha de trigo sem fermento. Lembrando que a medida da minha xícara, amigos, é de 240 ml. Eu sempre use essa medida ao fazer aqui as receitas no nosso canal. Então nós vamos misturar bem, deixar incorporar bem essa massa, que ela tem que ficar uma massa bem lisa. Fica desse jeito a nossa massa, amigos. Desse jeito. Agora nós vamos adicionar 1 colher de sopa bem generosa de fermento para bolo. E não tem segredo. Vamos lá incorporar esse fermento na nossa massa. Prontinho. Agora chegou a parte da panela de pressão, amigos. Essa minha panela aqui, ela é de 4,5 litros. Eu untei ela com margarina, tá certo? Vocês podem untar também com óleo. E o que nós vamos fazer? Vamos precisar desse guardanapo de papel. Tá bom? E vamos forrar toda essa nossa panela. Vamos colocar somente um no fundo e nas laterais. Tá certo? Então eu vou acelerar aqui o vídeo. Prontinho, amigos. Bem ajeitadinho, bonitinho. Agora não tem segredo. Nós vamos adicionar aqui a nossa massa. Vamos fazer duas camadas. Vamos começar colocando a massa. A primeira camada aqui de massa. Em seguida, nós vamos adicionar o recheio. Então o recheio foi o que nós fizemos, né? Não precisa ele esfriar totalmente, não. Ficou morninho, você já coloca aqui. É o tempo que você vai preparando a massa, ele vai amornando. Então por isso que é importante vocês começarem fazendo o recheio. Finalizamos aqui colocando o recheio. E agora, né? Vamos colocar outra camada da massa por cima. Vai ser um bolo aquele rápido. Menos de 15 minutos, amigos. Seu bolo vai ficar pronto. Não gasta muito gás. É uma coisa muito legal de se fazer. Muito legal mesmo. Eu tenho certeza que vocês vão gostar dessa delícia. Agora nós vamos fechar aqui. Lembrando, amigos, que nós vamos levar agora no fogo. Esse nosso bolo aqui na panela de pressão. Temos que colocar, amigos, uma grelha em cima da outra. E colocar aí no fogo médio. Tá? Fogo médio. Quando você colocar sua panela de pressão no fogo, já olhe logo no relógio. Tá bom? Para você marcar o tempo. Você vai deixar lá 25 minutos. Se não pegar pressão. Se pegar pressão, você marca 15 minutinhos. Tá certo? Então vamos deixar nosso bolo assando aí. Amigos, vamos ver como ficou. O meu bolo, ele não pegou pressão. Então ele ficou 25 minutinhos aqui em fogo médio. Tá bom? Aqui em fogo médio. 25 minutinhos. Se o seu... Se a sua panela de pressão pegar a pressão, quando você ver que vai começar a chiar, você já marca no relógio para dar 15 minutinhos. Deu 15 minutos, desligue o fogo para não queimar. Tá bom? 15 minutos, somente se pegar a pressão. Se não, 25 minutos. Depois eu levei na geladeira. Deixei esfriar um pouco. Levei na geladeira para ficar bem geladinho. Bem consistente. Para o nosso recheio, na hora que a gente cortar, não desmanchar. Tá bom? Então vamos tirar aqui da panela de pressão. Gente, é um bolo muito fácil. Simples de fazer. Não tem segredo. Olha como fica. Não melo a panela em nada. Vamos tirar aqui o papel. Tiramos o papel, amigos. Agora, como opcional, gente. Eu vou colocar aqui por cima uma calda. Vocês fazem aí a calda que vocês já estão acostumados. Rapidinho. E joga aqui por cima do seu bolo. Certo? Que vai também fazer uma diferença. Essa minha calda aqui é meio amarga. Porque tem muito já doce aqui no nosso recheio. A massa é um pouco doce. O recheio é doce. Então a cobertura eu fiz meio amarguinha. Pra não ficar aquilo enjoativo. Mas ficou lindo demais. Agora sim. Eu vou cortar aqui pra vocês verem. A consistência dessa delícia, amigos. Vale muito a pena você fazer esse bolo. Delicioso. Olha isso. Um espetáculo de receita, né, amigo? Chega o bichinho quer se desmochar. Faça aí na casa de vocês. Beijo. 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 Obrigado.